Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sempre assim, quando eu penso em certo lugar Porque parece que acontece de repente Com o desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no seguro Eu mando bem-vindo de frente a algum lugar Ainda o mais perto dessa gente Que segue em frente, sem ter com que contar São casucíveis com cadeiras na calçada E na fachada, escreve-se no que é o mal E na varanda, flores, peixes e balde caminhadas Com a alegria que nem onde tu estás Aí me dá uma tristeza no meu rito Vem do desfeito de eu não perguntar É gente humilde e vontade de chorar É gente humilde e vontade de chorar E na fachada, flores, peixes e balde caminhadas É gente humilde e vontade de chorar